Música Você me faz do sol Do jeito que você quer Assim vai começar Vem cá, pra cá, funda Brasil, capirinha, baila Zumba, Brasil, capirinha, baila Essa menina tem banema pra bailar em Guazi Essa menina tem banema quando passa Essa menina tem banema pra bailar em Guazi Essa menina tem banema quando passa Música 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 Música